A gente é um grupo que se pergunta muito o que é ser um grupo também. Então, acho que a nossa apresentação está repetindo um pouco isso. A nossa apresentação está tendo uma ideia de costurar diferentes pesquisas nossas, porque a gente está se perguntando que grupo é esse que também não tem uma pesquisa toda em comum, é cada um com as suas pesquisas, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo essa evento acontecer. E isso é uma outra questão, estava todo mundo preocupado com como fazer isso acontecer, então essa apresentação acabou ficando para mim e para o Rodrigo, que também não pode estar aqui, então eu estou pensando que ficaram muito bem ele. E aí a gente pensou então, a gente vai misturar um pouco essa coisa mais tradicional do PowerPoint com algumas outras táticas de apresentação, e a gente foi então se perguntando nesse grupo onde estão as nossas insurgências, enquanto grupo, a própria temática do evento, pensando essa questão da insurgência, e daí a gente foi trazendo então algumas insurgências são as nossas pesquisas, fazendo esse pequeno mosaico dessas nossas questões, assim, e no primeiro momento, essas insurgências é uma identificação minha e do Rodrigo nas pesquisas de cada um, e a ideia vai ser essa conversa um pouco, da gente dizendo, olha, a gente olhou o seu trabalho, a gente conhece você, você falando de tal, nosso amigo, a gente acha que isso é insurgente na sua pesquisa, e você acha? Então essa vai ser a dinâmica dessa apresentação aqui agora. Tanto que as pessoas foram pegas e meio desprevenidas, assim, elas não estão sabendo, elas estão aqui em pouco comum. E aí a gente está nessa ideia de que a cidade é um elemento separável da nossa produção de atividades, e quais então dessas nossas pesquisas a gente pode entender como insurgente. Insurgente, como aquilo que está aqui mais um pouco explícito, numa tentativa nossa de explicitar o que a gente está entendendo também por insurgente, por insurgência entendemos aquilo que escapa de uma experiência de cidade estratégica, sendo ativado por desestabilizações e questionamentos sobre o nosso dever cidadino e pesquisador. Então, tanto a nossa pesquisa, nas nossas pesquisas, a gente se perguntando como é estar na cidade, o que é estar na cidade, mas também o que é fazer pesquisa sobre a cidade. Comprimente e separáveis, portanto, é visto como uma dimensão fundamental para o entendimento do Adora. A gente está com essa discussão, acho que talvez esse seja o elo principal do grupo, que são os seminários teóricos que a gente faz, e essa questão do corpo, então, tem aparecido também nas nossas discussões. Comprimente e separáveis, portanto, é visto como uma dimensão fundamental para o entendimento do Adora. Na tentativa de articular essa discussão, valemos de fragmentos que identificam por as cidades artísticas, conceituais e ou políticas das cidades, através de manifestações, acontecimentos, apropriações, eventos, narrativas, intervenções, performances e ocupações. Então, uma das primeiras pesquisas que a gente está trazendo é esse corpo-navegação quando os pés ancoravam no chão batido do arquipélago do Porto Alegre. A gente colocou esses fragmentos aqui da narrativa feita pela Lívia, e desses fragmentos, o que a gente identificou é como ela constrói uma narrativa em que ela, pesquisadora, se deixa atravessar no próprio texto, ela não se oculta. E isso a gente achou muito interessante. Ela põe em prática essa ideia de que escrevera se expô, ela se expõe no texto. E eu e o Rodrigo, quando a gente estava elaborando, foi uma das coisas que surgiu para a gente. Essa exposição fundamental num texto que não se quer pretensiosamente ocultado, nos termos científicos, numa ideia científica tradicional, eu acho que vale a pena a gente ter um deles, escolhido aleatoriamente. Decidimos por caminhar o trecho de aproximadamente 4 km de chão batido, costeando o Guaíba. Ao outro lado da Rio, dois estrangeiros, o artista colombiano Ricardo e eu, estrangeiro à vida do centro de Porto Alegre, cavalos, carroças, bicicletas e motocicletas passaram pela gente. Olhares curiosos. O movimento matinal na ilha dos marinheiros estava lento e esporádico. Ainda era possível sentir parte da brisa da manhã, raios de sol chegavam por entre os arbustos e a vegetação escassa. Alguns cães latinhos para a gente e outros se aproximavam. E aí, essa foi a ideia, então, olhando esse trabalho da Lívia. Nessa aproximação dela com o relato etnográfico, o estúdio de sensações, descrição de paisagens, a gente achou que era essa principal insurgência desse material. E a gente quer ouvir você, Lívia. O que você acha? Você identifica como uma coisa insurgente? Você coloca como uma coisa insurgente quando você faz isso? Não, eu acho que não tem a intenção de se colocar como insurgente, mas acho que é questão de poder ir a campo. Isso aí são fragmentos de uma nota de campo que eu fiz com um carro, que você falou, tem essa cara de tudo bem? E foi a primeira vez que eu fui conhecer as ilhas do Aquitela. Então, eu acho que tem um pouco de insurgente, porque afora, como a gente foi, em primeiro lugar, a gente não foi para as ilhas, imaginei para as ilhas de barcos, a gente foi de ônibus urbano. E a gente realmente, a primeira vez que eu fiz um foi, eu não sabia para onde a gente estava indo exatamente, se eu ia para uma ilha, para mais, de um, enfim. E o recado foi muito legal, porque a gente fez um percurso a pé pelas ilhas. Inclusive, antes de pegar o último ano do Sibral, para a última ilha da picada, a gente fez um percurso caminhando pela ilha do Bahreiro, depois pela ilha das ruas, passou por uma ponte sobre o Rio Jacuí, no portamento, teve que pisar depois, e tal, nos atalhos. E eu acho que isso é uma experiência, para quando a gente está pesquisando a cidade, e tendo que olhar para a cidade, enfim, sair desse gabinete, sair dessa estágio de leitura, de discussão, de sala de aula, e poder viver isso. E viver ainda uma situação que é nas ilhas, de Porto Alegre, como o Ricardo falou ontem, a segunda área mais, mais falta das cais, ou seja, essas todas, devem ser consideradas marginais. E poder também, com o que eu vim do lado centro, em um território totalmente desconhecido, vou, de repente, caminhar numa manhã, nesses lugares. Então, talvez seja isso, depois das... E a própria ilha, também, como um espaço tão desconhecido para nós mesmos, que muitos de nós, que estudamos a própria cidade. Bom, a Lívia trouxe algumas imagens, também, que eu achei bem interessantes, e se quer falar sobre elas, alguma coisa? São retratos de... Essa primeira foto é na Ilha dos Marineiros, essa é a rua principal. A Ilha dos Marineiros, ela é a primeira, se derrubar o processo do Ortopelo. Essa foto me chama bastante atenção, porque... É do Cabo? É do Cabo Queimado, porque, enfim, a gente não sabe de onde vai esse carro, ali é uma praia, e, ao mesmo tempo, é um depósito, ou não sei o que é isso. São coisas que a gente encontra pelo caminho, enfim, são fotos do percurso, mas... Agora, uma coisa que ficou muito... eu fiquei com uma curiosidade, quando tu mandou o material, tu destacou essa foto aqui, tu pediu que ela tivesse um destaque, a gente, tu acabou se esquecendo um pouco disso, na diagramação, e eu fiquei curioso de saber porquê. Eu gosto dessa foto, porque ela foi tirada exatamente do burro do meio da ponte. Essa? Aqui, ali está muito pesado, a gente está vendo o ferramenta, enfim, está muito pequeno, aí não dá pra ver, mas é uma forma de ver a cidade, e essa questão da rachadura, dessa fresta, esse meio, enfim, e eu acho que ela, eu queria usar essa palavra, mas acho que ela, ela é simbólica, assim, pra, como eu estava me sentindo, e como eu estava naquele lugar, olhando um outro lugar, e nessa margem, e, enfim, acho que é isso. Beleza. bom, aí tem o trabalho da Dani, Dani Cidade, tem duas Dani, a casa da rua, a Dani, então, mandou essas imagens pra gente, o que eu achei muito interessante dessas imagens, é ver esses corpos, exatamente assim, essas diferentes posições dos corpos, tomando essas imagens, a gente colocou ali como coreografia do corpo na captura da imagem, não sei se a Dani concorda, mas aqui o espaço é todo aberto pra discordar também, e, a gente extraiu esse fragmento de um dos resumos do grupo, até um grupo, a cara da rua também, é uma das pessoas, a experimentação fotográfica como módulo para se aproximar, investigar e repetir a condição urbana a partir do olhar daquilo que faz das ruas da cidade como o espaço de vida de uma região. E aí, essa foi então a ideia, o surgente que a gente viu no trabalho, esse papel duplo, do fotógrafo, o morador da rua, e fotografou a própria rua, e também essa questão dos corpos, achei muito interessante essa imagem do meio, o que a gente não faz por uma boa foto, e isso não deixa de, de estar presente nesse trabalho, então achei muito bom, eu queria ver. Volta lá o teu conceito de insurgência, por favor. Às vezes eu entico um pouco com essas coisas, assim, né, então vou voltar a dizer que esse trabalho, né, ele pode ser considerado uma prática insurgente, né, ou essas, essas pessoas dentro do projeto, da insurgência, e aí eu vi, eu me deixo ver, entendemos aquilo que escapa de uma experiência de cidade estratégica, né, sendo ativada por desestabilizações e questionamentos sobre o nosso pesquisador. eu acho que, né, não sei se, né, considerando que a gente é acostumado a ver um morador de rua deitado, ou pedindo alguma coisa numa calçada, no chão, daqui a pouco ver esse morador de rua, né, pode ser todo um jogo com o corpo, tem um menino que ele fotografa danzando, né, sei lá, ele tem um tipe, mas quando ele pega a câmera, ele tem todo um movimento, assim, do corpo, que é uma dança, assim, é uma coreografia. E é engraçado que quanto mais performáticos eles são, as imagens são mais... né, a gente cria uma expectativa que vai ter uma imagem, né, assim, está buscando algo muito insólito no meio do... assim, da cidade, principalmente essa série que a gente pensa como espelhos, que nós salíamos carregando o espelho pela rua e depois tinha algo que a gente falava que tinha todo insólito. Ou os reflexos das que ela se distribuíam. Então, assim, eu imagino que isso é uma certa desestabilização, assim, do nosso cotidiano quando, não que essas pessoas sejam reconhecidas como moradores de rua, que eu acho que isso é o mais legal, assim, mas que eles, de alguma maneira, também não chamam, para algumas pessoas chamam atenção, para outras façam desapercebidas, né, nesse movimento do centro, a gente atua muito no centro dessa área. e como eles, eles se colocam nessa relação com o corpo, vão à vontade com a cidade, vamos dizer, terão, e são pessoas que estão, né, dão um processo criativo no meio do plano e eu acho que para eles também tem um pouco disso, é diferente quando eles deitam no chão para dormir e quando eles se atiram no chão para buscar um determinado ponto de vista da cidade. e aí tem o Leonardo do seu Paulo que é o que está fotografando e é só um, né, o seu Paulo disse, falando da experiência da oficina e principalmente dessa experiência com esse espelho e tal, ele disse assim, o que ele ia pensar que ele morava ali na Casa de Cultura, o Mário Fintano, ele lá, de coar, a Casa de Cultura era um vasômetro no chão, claro, no chão e finalmente, quando que eu ia pensar que eu ia me jogar no chão para fotografar e aí assim, até hoje eu ainda não consegui perguntar exatamente dele o que tudo isso significa, né, porque pode ser muitas coisas, né, mas assim, eu tenho uma certa curiosidade, assim, qual é a diferença de se jogar no chão da minha mãe e se jogar no chão para fotografar e eu acho que também, né, não sei se a gente poderia dizer, considerando lá que eu usei a desescalização, eu acho que tem mais duas coisas, uma é pensar que a pesquisa, ela existe por causa da extensão, e é principalmente porque trabalhar com eles, eles não são um objeto de pesquisa, a gente anda juntos e isso só é possível em função da extensão, então não tem um objeto de pesquisa, tem uma proposta de trabalho com um grupo de pessoas, tem estudante de arquitetura, tem estudante de psicologia, da graduação, da pós-graduação, já teve pessoas das ciências sociais, de outras áreas, o Vinícius acompanhou, tentou acompanhar um pouco, mas o mestrado também puxou e o outro lado, o Vinícius e o autorismo, então assim, e essas pessoas que têm histórias tão diversas que uns estão na rua, outros já passaram pela rua, alguns praticamente nasceram na rua e esse andar junto, assim, e trazer isso para dentro da universidade de várias maneiras, não só para uma reflexão, dentro da pesquisa, mas, trazer isso dentro da universidade, quando a gente fez de manhã, como eles vieram para a exposição aqui no projeto de foto, né, deles virem e tentar e poder conhecer a leitoria e se apresentar e falar quem são, então acho que talvez, não sei se essa forma de pesquisa de andar junto ao invés de ter um objeto de pesquisa, ter uma pessoa como objeto de pesquisa. Talvez seja uma obra de um sujeito assim. Com certeza. No trabalho do Marcel, que não pode estar presente, a gente identifica, então, esse comprometimento dele em reforçar o espaço público como ambiente de luta, do licença e da manifestação. O trabalho, ele seleciona esses, então, movimentos da cidade, Massa Crítica, Vaga Viva, Laca Viva, Defesa Pública, Alineia, o bloco de luta pelo transporte público e, no final, ele, então, vai dizer que, espacialmente, são construídos cartografias e discursos proporcionando uma análise da ocupação de espaços de cada movimento para verificar a relação desses conceitos utilizados. E aí, então, mandou hoje para a gente essas imagens, assim, seria interessantíssimo para a gente poder ouvi-lo, né? Mas, a primeira imagem não está no intuito é um desses movimentos, a segunda é aqui com uma comida importante, aqui de Porto Alegre, na Bordes, onde rola os principais protestos e a terceira não precisa de explicação. A Dani carou, não está, não está. Então, a Dani mandou para a gente esse trabalho, essa experiência que você sabe de ser na igreja de Paraty, escuta e interpretação de narrativas orais, dizendo que ela mesma escreveu o texto dela, então, alguns outros foram nós fazendo essa montagem, e ela diz que propõe esse experimento como forma de expressão por parte da explicação do livro observado, interpretado, imaginado e relatado, que assume a multiplicidade de olhares e vozes desenvolvendo-se continuamente entre o passado, presente e o futuro. A coreografia é uma experiência que se afasta da visão panóptica de Ica, que busca o conceito do tema das narrativas um atravessamento paralelo, estressar as subjetividades inerentes à relação sujeito-território. E aí, ela mandou essa imagem para a gente que ilustra um pouco desse método dela, de construção de narrativas, que foi o que a gente também achou como muito insugente no trabalho dela, essa tentativa constante de articular diferentes entradas, diferentes falas, saberes. Então, acho que isso foi uma das coisas muito interessantes que ela trouxe para estudar a paisagem. Bom, nessa hora é a hora que o Rodrigo falaria, no caso, ele estaria falando comigo. Não quero muito ficar falando de mim, então... a primeira coisa que eu acho que é interessante todos saberem que o CAST está às vésperas na defesa da dissertação que será terça-feira na próxima semana. então... Acho que é importante a gente... Eu quero que o CAST faça um percurso porque ele, em alguma medida, segue um trabalho que inicia no TCC em Brasília, no entanto, desde uma perspectiva completamente, eu diria assim, antagônica. Não diria nem diâmetro muito proposta, mas viria antagônica. Porque ele vai ter trabalho em Brasília no TCC porque antes tinha uma tradição muito forte da análise sintática, que é uma tradição muito forte lá e foi uma tradição aqui, pelas últimas informações parecem que os sintáticos daqui superaram e chegaram a uma complexidade. Não, mas não é... Não é jogo de palavras, é percurso. E vai com uma abordagem de um caráter narrativo, uma dimensão hermenêutica, ao mesmo tempo rompendo com uma tradição mais da historiografia, afetando com a memória e trabalhando com dimensões muito fortes da etnografia, ao constituir o trabalho de pesquisa da dissertação, da futura dissertação, sobre lugares moênios. eu acho que tem aí imediatamente uma perspectiva insurgente, tanto em termos temático, quanto no interior da trajetória dele, como pesquisador, em início de formação, quanto na perspectiva tomada para a análise desse tema, ele já por si só, um tanto quanto insurgente, pelo menos no interior da produção acadêmica. Eu não sei qual é a foto que tu tem no caso. Tu quer falar, Kérsio? Quero falar. Agora é para me sentir despertado. A pessoa que tu, o Helio, colocou, de certa forma, quando eu peguei por falar em lugares boênios, eu fui questionado várias vezes por que boêmia, o que é boêmia. E eram duas coisas que apareciam. Por um lado, as pessoas falavam mas será que ainda faz sentido boêmia? Boêmia é uma coisa do passado. Boêmia, mas hoje não tem mais tempo, não é mais assim. Ou seja, uma ideia de boêmia muito ligada ao imaginário. Mas ao mesmo tempo, as pessoas misturavam. Mas quando eu era jovem, eu ia naquele barco, ficava ali na protássia, ficava aqui na esquina, ficava não sei o que. Ou seja, é uma prática dessas pessoas. não era só o imaginário, não era só essa cristalização. Então o meu trabalho, tentou, a insurgência talvez do trabalho está em não ir por um caminho só. Não simplesmente estar reproduzindo a boemia como um imaginário, enfim, ficar investigando ela só o que ela era lá na década de 30, na década de 40, e tentar falar que a boemia ainda hoje é um conceito que a gente pode falar, que une essas duas coisas, diferentemente de outros conceitos como muitos hábitos nas pesquisas sobre o âmbito noturno, como o lazer noturno, o entretenimento noturno, que excluem esse imaginário, que coloca como mercadoria, que coloca como um produto, boemia traz essa junção entre um imaginário e uma prática. Porque, ao mesmo tempo, então, eu fui me perguntando quais eram os meus lugares boiados em Porto Alegre. Eu não sou de Porto Alegre, vim, eu vim para fazer o mestrado, então eu pude viver essa experiência interessantíssima que é do... quase doitinógramo, doitinógramo... Doitinógramo... Quase doitinógramo que vai para um lugar novo, porque ele não tem lugares. E eu saí à noite e eu não tinha lugares. Então eu fico me perguntando como esses lugares são surgindo. Era um sentimento, era uma prática, era um grupo de amigos, era uma narrativa que me contavam de lugar... Ah, aquele lugar ali é boêmico, porque o Erico frequentava, porque... Era um livro do Erico velhíssimo, sabe? Então é um pouco essa construção. E foi por aí que eu fui tentando articular. E eu me deparei numa das ruas de um bar ali da... do centro, na Andrade Neves, Rua General Andrade Neves, que não pode ser deixado de falar. Essa imagem, com a substituição do nome do general, Lanceiros Negros, do general Andrade Neves, pelo nome Lanceiros Negros, que é uma ocupação daqui de Porto Alegre, luta pela moradia, que fica nessa rua... De cálcio. De cálcio. De cálcio, eu sei que eu tento dizer de cálcio, porque enfim, teve uma ação. Mas deixou essa... É, nem sei se está lá ainda, mas pelo menos eu achei isso muito interessante, porque teve um momento na história de Porto Alegre que as ruas boêmicas principais, que eram associadas ao Eretrício, ao Lenon Lúcio, adoro essa palavra, essas coisas meio de antigamente, assim, né? E aí eles trocaram, eles higienizaram a cidade justamente trocando o nome das ruas. Então foi a época que entrou sanitaristas sendo homenageados, generais, enfim, todo esse processo que não aconteceu só aqui. Eu acho que isso ecoa em outras realidades urbanas. E aqui mostrar um pouco dessa prática também na contemporaneidade que a rua é o espaço que está, a própria calçada, enfim. lembrei agora, falando do general, isso, o tema que a gente vai desenvolver semestre, semestre, quando a gente acaba na oficina de fotografia, são os anti-heróis. e isso foi a proposta inicialmente pelo pessoal da rua e, na verdade, a gente vai em busca dos monumentos, dessas personalidades e saber realmente quem foram essas pessoas que são heróis, anti-heróis ou o que é na história da nossa cidade. Bom, criatividade é uma insurgência em disputa o trabalho da REE. É um trabalho que... Bom, a gente já tem toda uma relação efetiva com a REE, colega do mestrado, a gente acompanhou todo esse processo junto. Mas, o que eu acho mais legal do trabalho da REE é que, olhando essa perspectiva nossa, no mestrado, ela consegue dizer algo muito importante em relação a essa economia criativa, esse movimento que está sendo construído em Porto Alegre, ela consegue evidenciar isso muito claramente. Uma coisa que... Eu acho que a insurgência dela é de ser tão clara, sabe? De deixar tão claro que, às vezes, a gente não consegue. Às vezes, a gente tenta, 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 eu, pelo menos, eu tenho um movimento mais errante e a REE, o trabalho dela, para mim, a insurgência está nisso, dela mostrar, a partir da narrativa jornalística, como esse espaço está sendo produzido de Porto Alegre, como essa... Como o jornal está sendo um operador fundamental para transformar um bairro e revitalizar esse bairro no contexto da cidade. Essa foi a insurgência que eu enxerguei, não sei se tu concorda comigo. É, assim, na verdade, o que eu quis destacar aí na apresentação é como está se dando essa disputa que é discursiva, que é narrativa, através dessas colocações do jornal através do noticiário, que, na verdade, coloca uma luz sobre ok, práticas que são, de certa forma, espontâneas, em certa medida, em alguma medida, não, mas que acelera um processo de revitalização e de demanda por um espaço que estava, segundo essas nádicas oficiais, tanto da historiografia, quanto os que vêm sendo trazidos, retrasidos pela narrativa do jornal e, tipo, enfim, acelera todo um processo que poderia ser insurgente e que, na verdade, reinsere ele numa prática que é hegemônica, que é, enfim, que é a lógica já de como a cidade está sendo construída há muito tempo. E aí, na verdade, assim, o que eu identifiquei através da pesquisa é que o jornal ele opera através de estratégias de comunicação que são mais objetivas ou mais subjetivas, ele opera narrativas que vão tanto comentar essa demanda pelo espaço no nível dos consumidores, na internet, enfim, do espaço quanto do espaço de produção imobiliária, como também de consumo de práticas e, ao mesmo tempo, também ele dá certos parâmetros para investidores, então ele se ancora muito em dados oficiais e, enfim, números mesmo que vão dar direcionamento dessa narrativa para reocupar aquele espaço em diversos setores da sociedade. Então ele está ali operando uma prática de criar uma demanda por aquele espaço ao mesmo tempo que ele está produzindo, na verdade, querendo reinserir ele na dinâmica de terra. então acho que na verdade a questão toda que se coloca é e aí um pouco o que a gente estava conversando nas mesas de ontem de como esses artistas, esses grupos de empreendedores locais eles, em princípio, eles se colocam, inclusive se enxergam como detentores de práticas insurgentes e não conseguem e estão absorvidos por essa prática que aí o jornal está tendo um papel fundamental assim, é uma sala muito sobrinha. Trazer esses exemplos de outros lugares também, né, muito prazer. A Renata provavelmente é a mais recente professora na sala. aí tem o trabalho da Carol a rua como espaço de insurgência feminista eu acho isso muito interessante muito bom, a insurgência já está na própria frase, não preciso nem evidenciar, mas também usando um pouco dessa minha aproximação afetiva com a Carol então isso é é é é muito interessante então tu tu te engaja não só como uma pesquisadora que estuda algo fora mas tu tu tem sempre essa preocupação de também te colocar como uma uma pessoa que também quer viver isso e quer trazer isso então tu esse fragmento foi ela que mandou a persistência do corpo contra as forças que buscam monopolizar a legitimidade uma persistência que requer a mobilização do espaço e isso não pode acontecer sem um conjunto de apoios materiais imobilizados e mobilizadores e eu te passo a fala tá é bueno na verdade esse é um registro da 8M da margem de 8 de março acho interessante falar isso esse foi o dia de umas primeiras reuniões do CIT inclusive a gente chegou atrasada porque eu não estou exatamente o movimento da marcha e mais como as artistas tensionam essa questão de ocupação dos espaços públicos e ia ter uma performance que ia sair da galeria penins a gente acabou chegando meio atrasada então o meu registro é mais da marcha mesmo e aí eu acho que tem a vez que o Cassie falou que por mais que eu estude mais diretamente a questão das artistas feministas do espaço público eu participo também desse tipo de marcha e eu acho essa fala da Buster bem central que a Buster ela é uma autora mais muito weird mas nesse artigo em especial ela está falando da é de 2011 da ocupação da pressa para mim e ela fala muito centralmente da importância do espaço para a democracia para as coisas acontecerem para dar espaço de visibilidade para os corpos diferentes e ela também fala um pouco do weird e a cidade como um espaço de insurgência também tem a ver que todo o movimento feminista socialista dos anos 60 todos eles foi muito central a ocupação da sua então atua no próprio movimento a rua e a própria rua é ressignificada a própria cidade é ressignificada a partir dessa entrada e dessa marcação de presença das mulheres então caminha por aí seja uma justiça seja um movimento de resistência a ocupação se passa muito para a gente tanto para o movimento quanto para a gente repensar a cidade também bom e o o do rosto que ele traz esse anel portão com o fome barato que foi ele mesmo que escreveu eu gosto muito desse nome que ele deu e é uma pesquisa que ele trouxe do mestrado antes de se integrar a nós mas que como ele mesmo disse hoje ele já tem um outro olhar sobre aquelas resquisas então ele procurou trazer esse olhar mais dele hoje evidenciando as táticas do camelô as máquinas de guerra versus os aparelhos de captura e ele trouxe essas imagens então que são de Manaus onde ele fez o trabalho e bom seria ótimo poder ouvi-lo também mesmo pelo tempo turismo e imagens então do vinho a educação para o turismo como forma de pensar ações públicas essas duas imagens elas mostram um grande contraste porque é o mesmo espaço que de Porto Alegre numa versão turista e numa versão como é passar nesse espaço cotidianamente e ali eu acho que essa é a grande insurgência que o vinho expõe com essa questão mas enfim tá perto surgiu na minha vida com uma insurgência para pesquisa qual é o cara da rua que até antes de entrar no projeto eu tinha uma pesquisa voltada mais só por olhar turista e entrando nesse projeto eu comecei a pensar na vence mas aí também tem que ver o que morador da cidade vê na cidade o que ele percebe e aí eu peguei justamente morador de rua aquele morador que tá na rua sempre que tá ali vivendo cotidiano e aí na minha pesquisa então eu trabalho aquela imagem ali foi feita para a Copa do Mundo moradores porque eles arrancaram os moradores de rua da cidade própria morador de rua da cidade nessa época e aí depois da Copa então os moradores moradores não pessoas em situação de rua acabaram voltando porque não tinha uma ação repetitiva da cidade para eles permanecerem fora da rua não tinha uma ação como educação como uma ação que fosse processo de trabalho renda para eles e isso também no projeto da Casa da Rua a gente vê que eles tiram as fotos da rua a gente produz o cartão postal eles vendem e eles se sentem inseridos na sociedade nessa hora então é algo que muitos inclusive relatam que já saíram da rua graças ao projeto não só do cara da rua mas da escola que é parceira com o projeto tem pessoas também que moravam na rua que agora já estão estudando aqui na ULIS inclusive então é isso a falta de investir nessas pessoas é isso que a Prefeitura não faz e eu acabei trazendo isso para a minha pesquisa o Vino é o segundo quase mestre da apresentação e defende dia 26 e bom para só finalizar essa foi uma ação das poucas que a gente está conseguindo fazer ultimamente a gente está muito engajado nessa questão do convidado pela professora Mariana foram a professora Mariana Goni das poucas que a gente está conseguindo fazer nos últimos anos assim coletivamente que a gente apresentou no sítio passado não vou estender muito assim também para não ficar cansando mas é isso o nosso grupo ele tem essa forma de atuação ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse evento acontecer a gente tem essas pesquisas fragmentares que se sobrepõem tem coisas muito parecidas que tem temas que se dialogam muito e é isso que sejam bem que sejam bem e é isso a gente tem Obrigado.